Chele Buzon traz pra gente mais um tema pro nosso debate. Rafael, antes da gente mudar de assunto, vamos falar de uma coisa ainda relevante e importante pra encerrar essa rodada de vacinação, a gente tem um novo decreto. Vou trazer os detalhes então. Olha só. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, anunciou flexibilizações e o retorno de eventos culturais. O novo decreto vai ser publicado amanhã, quando passam a valer as novas regras. Então, cinemas, teatros e circos voltam a funcionar com 50% da capacidade. Bares e restaurantes vão poder ficar abertos agora até as 3 da manhã, com 50% de ocupação e com até 8 pessoas por mesa. Já eventos gerais de até 250 pessoas estão limitados a 50% de ocupação. Rafael, então, a gente tá caminhando na vacinação, tá dando pra flexibilizar? Pois é, deixa eu perguntar aqui para o nosso Jean López. É coerente esse decreto da Prefeitura, Jean López? Sim, acredito que sim. Devagar, o país, a nação, até mesmo pela grande quantidade de vacinas já distribuídas, os governos federal e o nosso aqui, o estadual, já prometeram que até o final de agosto toda a população adulta já terá recebido pelo menos a primeira dose. Então, a vida tem que ir se normalizando. Não dá para ficar com a economia parada para não ter as consequências que o nosso telespectador mandou a mensagem recentemente, né? Há pouco, aliás, quando os preços das coisas estão caras, porque a produção não está na sua normalidade também. O comércio, né? A gente precisa gerar emprego, as pessoas precisam voltar a trabalhar para sustentar os seus filhos. O nosso secretário acabou de anunciar que em agosto já volta os alunos de forma presencial. Então, tem muita coerência esse decreto. Eu apoio ele devagar, o mundo todo está voltando à normalidade e eu dou como exemplo a final da Eurocopa, né? O Campeonato Europeu de Futebol, domingo passado em Londres, quando tinha 70 mil pessoas no estádio sem uso de máscara. No Brasil ainda não é possível uma situação assim, mas de forma gradativa, graças a Deus, estamos voltando ao normal, Rafael. 32017720, aqui é o pastor Fabrício Eduardo, da Igreja Videira. Parabéns pelo programa. Cada um melhor do que o outro. Muito obrigado, né? O meu amigo, querido, pastor Fabrício, né? Ele está de férias, ele está muito tranquilo. Você conhece o pastor Fabrício também, né, Jean? Sim, conheço. Um grande abraço, carinhoso para ele. 32017720, assim como o uso de máscara é obrigatório, a vacinação também tem que ser. O Éder Arruda de Aparecida de Goiânia. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns. O melhor jornal do estado de Goiás dá a notícia e explica sem politizar. Parabéns, Jean Lopes. Seus comentários são claros e objetivos. O Iliano Mendonça te manda essa mensagem, Jean. E eu mando de volta para ele um grande abraço, um abraço muito carinhoso. Quais medidas devem ser adotadas pelos governantes para aliviar o custo de vida das classes média e baixa? O Ellington de Goiânia. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Ellington. Jean, quais as medidas devem ser adotadas na sua opinião? Retomada da produção, retomada do emprego em grande número, as pessoas voltarem a trabalhar, as indústrias voltarem a produzir na normalidade, os comércios pungentes. Sem economia não há como resolver essa questão. Não é trancando tudo, se fechando, as pessoas todas dentro de casa aglomeradas, esperando que algo divino aconteça, que nós vamos passar por cima dessa dificuldade imensa. Então, voltando à normalidade de forma responsável, seguindo os protocolos, é a única forma de a gente passar por essa dificuldade e as pessoas passarem a ter uma vida com mais qualidade, com mais tranquilidade, Rafael. O Rezende diz o seguinte, boa tarde, Rafael, boa tarde, Jean. Depois que esses esquerdistas tomaram conta do Brasil, virou uma bagunça, Jean. A gente sabe que esses partidos de esquerda têm muita narrativa, muita falácia, mas não sabem administrar com capacidade, são contra, inclusive, o capitalismo. O capitalismo é que gera produção, que gera emprego, que gera riqueza, que gera vida salutar para todos. Eles são muito bons para jogarem pedra nas vidraças, mas quando são vidraças, não sabem receber as pedras. E outra coisa, Rafael, pelo menos os últimos governos da esquerda no Brasil, que são os governos do PT, que governou o Brasil durante 16 anos, a gente sabe que houve uma corrupção e a corrupção mata, a corrupção gera desemprego, gera criminalidade, gera tudo. Então, a questão da esquerda no poder é isso. É o exemplo que o PT deu. Desgraçou essa nação e agora a gente está tentando recuperá-la. Desgraçou essa nação e agora a gente está tentando recuperá-la.